O título, apesar dessa noite, não tem uma pergunta, olhar para o sol, daqui a pouco você vai entender, olhar para o sol, mas antes de ter a noção do Senhor, gostaria que você abra esse seu título, para acompanhar a leitura comigo, em nome de Jesus. Quem encontrou a leitura comigo? Amém? Salmo 51. Está escrito assim, o sol vai estar muito bom. Salmo 51. Acompanhe a leitura. Deus é corda de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apague as minhas transgressões. Deus é corda de mim, ó Deus, por tua grande compaixão, por tua grande compaixão, por tua grande compaixão. E o meu pecado, sem dúvida, contra ti, só contra ti é porque, eu fiz isso de por reprova, de modo que injusta, justa é tua sentença. E você tem razão, quando me contendo. Eu sei que eu sou pecador, desde que eu nasci, sempre, desde que lhe concedeu a minha palavra. Eu sei que desejas apertar no íntimo, no coração, em cima, essa sombra do livro. Me filha, me põe o sol, me ficarei puro, lábano, e mais prana do que a merda. Eu sei, faz-me ouvir de novo júbido, que a briga, e os ossos que se magastem, se exultarão. Escondem o rosto dos teus pecados, e apagam todas as minhas iniquidades. Senhor, crie em mim o coração, crie em mim o coração puro, ó Deus, e remove dentro de mim o Espírito estável e pintado. Não me expulses da tua presença. Muitas de mim o teu Santo Espírito. Revolve-me, saibora a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer. Então, então, necessitarei-se do seu livro, então, Deus, Senhor, que os pecadores se movam para ti. Me invalecendo a minha culpa, os frios de sangue, ó Deus, Deus, a minha salvação, e a minha língua que não pararam a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lágrios, a minha boca no seu lado, todo o povo. Não que deleites e sacrifícios, ele te agrada, se não eu te daria. Ah, Senhor, os sacrifícios que me agrada. É um Espírito quebrantado. Um coração quebrantado, contrito. O Senhor não me expressa, com uma boa vontade, faz-se-o prosperar. É que os muros de Jerusalém, então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos homenados, que novinhos serão oferecidos. Isso é o que eu vou falar. Irmãos, essa é a oração quebrantado, essa é a oração de confissão. Aí eu procurei uma música, porque lembra que eu disse que Marcelo, Ricardo, que o título da mensagem, que é uma pergunta, olhar para o sol. Eu pego um tempo para eles, vocês brincavam com uma coisa que eu brincava, porque eu era pequeno. O preto disse que era até chorar. Quem que já tentou ali olhar para o sol? Quem que vai estar mais grato do sol? Quem que já tentou isso naquele jeito? Loucura, né? Loucura. Aí o preto disse, abre, quando a gente apostava, eu quero olhar para o sol até chorar. E sabe qual é a relação com a ex-familidade do sol de novo? Você imagina, minha, essa carota? É o que aconteceu aqui, onde a mãe, que Deus colocou em minha conexão, vindo de capulho. Se a gente está chegando a noite, para casa, voando, outra noite, eu fiquei pensando que, se olhar para o sol, o sol é difícil e mais difícil do que olhar para o sol, é olhar para o sol. E aí eu pensei nessa música de Vanderbilt, que para mim, é uma oração dele, olhando, para dentro dele. Meus amores, meus amores, meus amores, estou esperando minhas folhas, minhas facinhas, minhas contornos, estou limpando minha casa, minha cama, meu martinho, estou sofrendo minha praça, minha brisa, meu anjinho, vou perdendo minhas sombras, meu vermelho, meu vinho, estou esperando minhas caras, meu começo, meu brisa, estou voltando, meu jardim, estou voltando, estou voltando, e estou voltando, estou voltando, estou voltando, minha vida, minha alma, meus amores, estou voltando, estou voltando, minha vida, estou voltando, meus amores, meus amores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus amores, vou arremelar minhas folhas, minhas faces, minhas flores, estou voltando, estou voltando, minha casa, minha cama, meu quartinho, estou soprando, minha praça, minha bênção, meu anjinho, estou bebendo, minhas compras, meu vermelho, meu vinho, escrevendo, minhas cartas, meu conversão, meu vinho, estou voltando, meu jardim, estou voltando, meu jardim, meu jardim, estou voltando, estou voltando, estou voltando, estou voltando, meu jardim, meu jardim, meu jardim, meu jardim, eu estava voltando, e dizer para as matérias, não sei se quiser, se reivindicar, para a pandemia, é sempre na vontade, porque ficar ativendo, com a mensagem, com a lista, e tal, eu não estou conseguindo, não sei, parte de corpo, sabe? Então, irmãos e irmãs, mais difícil do que olhar para o solo, é ter coragem de olhar para a vida do que sinto. Talvez, Cleiton, talvez, seja mais fácil de entrar e olhar para o solo que a chorar, porque no mínimo, o que poderá acontecer será uma balançada nas formas. E o domínio, falando dizer que é muito grave, mas olhar para dentro vai ser perigosíssimo, porque quando a gente tem coragem de olhar para a vida do que sinto, a gente vai se preparar das situações que a maioria de nós faça o tempo inteiro tentando fugir, ou tentando negar, ou tentando encontrar uma resposta para colocar culpa sobre alguém. Irmãos e irmãs, para olhar para dentro de si, a gente tem que ter coragem, coragem, para não comprar ninguém. Os senhores prestaram atenção no salto de 52, qual te abre a sua vida? Compreendo o seu salário. Os senhores teriam, poderiam fazer uma gentileza, e contar para mim, entre os versículos 1 e 5, se eu não me engano, quantas vezes havia nessa oração, ele vai dizer as minhas transgressões, a minha culpa, os meus riscos, a minha risco, o meu aquilo. Só que os irmãos e os irmãos e os irmãos e os irmãos, aqueles que estão aqui no momento, aqueles que estão no corpo, o salto 51, é uma oração de David Fagnes, refletindo a visita que ele recebe do profeta Natan. Logo depois de Davi, que tinha uma areia, que tinha todas as mulheres do mundo, para o seu destrute pessoal, mas põe os olhos sobre a mulher de Urias, que decide possuí-la, que decide tê-la, porque ele é rei, e ele pode ter tudo o que ele quiser, ele traz a moça para o castelo, ele mente para ela, ele volta, ele transa com ela, porque ele gravina a moça. E quando o seu marido, o seu traço direito, o seu amigão, o líder de Deus, ele sabe que a moça está gravada, ele não vai ver o rapaz, e ele dá uma folga, ele diz assim, que ela vai para casa namorar, porque você merece. Tudo isso, tratando o dia só como trouxa. Depois, a situação vai se complicando, a moça lhe fala da garganta e ele diz, ele não sabe o que fazer, então ele está uma decisão, porque guerra deve ser para ele. Vocês sabem que o povo da época bíblica vivia guerra, e então Davi decide, e mais uma guerra, promoveu o Ias, e diz, João Ias, confio tanto em você, que você vai me representar nessa guerra, e você vai ser a primeira pessoa na frente de combate. O Ias, todos felizes, achando que era sincero, vai na frente de combate, e como o filho, e é o primeiro a segundo. A pessoa, amém, o que é que eu posso fazer? E agora, se não bastasse o seu areio, mete cega para a manhã dele, o Ias está morto, e a vida cega normal. A questão, irmãos, é que aquilo que a gente faz com a sublima, não fica escondido aos olhos do Deus. Você pode enganar até nesse mês, mas a gente tem que enganar o Senhor. Deus manda o profeta Elias, e o profeta Elias vai conversar com Davi, e conta uma história para Davi, e faz um velho. E a história que nós temos é assim, meu rei, eu queria lhe perguntar uma coisa, a partir da história, um certo homem, tinha todas as ovelhas do mundo, todas, todas, que ele podia comprar. Mas havia um homem, um pobre homem, que tinha só um ovelhinho. E esse homem rico, poderoso, com que todas as ovelhas, decide, que todas as ovelhas que ele tem, não lhe basta. Ele quer também, a ovelha, daquele rapaz. Então, ele tenta comprar, não consegue, manda matar o homem, e fica com a ovelha. Meu rei, o que é que o senhor diria disso? Davi, com o seu senso de justiça, que estava, vai na mesa e diz, que absurdo. O senhor não é um canário. Esse homem merece a morte. Esse homem, é história. E o profeta Matan, morajosamente, olha lá na vida, e diz, pois é, meu rei, esse homem, é o senhor. O senhor, é esse homem. Diante dessa situação, Davi escreve, essa oração, esse salvo, é o que é Davi. E Davi, está exatamente, conversando, por Deus, no momento que é levantamento, refletindo, e tendo coragem, de fazer, o que muitos de nós, fogem, dentro do corpo. Olhar, para ver o que é isso. Os olhados, para dentro de si, para dentro de baixo. Tem gente que vai, para aquela vida, a gente faz, essa análise, 10, 15 anos, e não sai de lugar. Mas terá, tem que ter, e não sai de lugar. Por quê? Porque toda vez, que se aproxima, e tem que abrir, aquele quarto, e tem que abrir, aquela porta, prefere, continuar, com os dores, com os maus odores, que machucam, e acampalham, porque ele tem coragem, de abrir a porta, cássia, olhar para dentro, e começar o processo, de tratamento. Alguém contou, que ele, com o destaque, me deu para mim? Uma vez, duas, umas cinco, seis vezes. Para olhar para dentro, e sim, vamos ter que ter coragem, coragem. Coragem. Coragem para dizer, que eu estou nessa situação, porque eu, eu estou olhando, porque eu, eu estou olhando, porque eu, eu estou passando, por essa luta, porque Deus, está me por mim, é porque eu, eu estou vivendo, essa instância, da minha vida, porque eu mato, porque eu sou apreciado, do meu jardim, e eu fico dizendo, deixe só depois, deixe só depois, depois eu mato, depois eu morro, depois você tira a camadinha, depois, 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 você vai para o jardim, o jardim, o jardim, vai para o jardim, você vai tentar para cá, mas quando a gente tem coragem, é de olhar para dentro do princípio, a gente vai ter coragem, de não culpar, absolutamente ninguém, e a gente vai ter coragem, de fazer uma coisa também, que parece, que as pessoas, só fazem depois, de muito, de muito, mas muito, sombrer, porque alguns, vão morrer velhos, então, parado, que é assumir, escute isso, por favor, assumir, as suas cabeçadas, assumir o seu jeito, olhar para dentro de si, não é uma coisa fácil, e não é fácil, porque se você, se você tiver coragem, de olhar, você vai ver, e se você ver, você vai ter que tomar a decisão, de fazer de conta, que não está vindo, e continuar culpando Deus, o mundo, o país, a nação, a globalização, a mudança climática, o karma, aí Deus expirma, sua testa, a reencarnação, e vem falando, com a testa, e a pergunta que se faz, e se eu, e eu, não tenho culpa nisso, eu sou apenas, eu sou o coletivo, na longa, no karma, na história, olhar para dentro de si, requer mais coragem, do que olhar para o sol, mas também requer, uma atitude de humildade, sim, vamos no lugar, humildade para dizer, eu errei, eu estou errando, igreja, por favor, escute, se tem uma coisa, nessa comunidade, é que ninguém pode, irmãos, falar lá fora, e perguntar, isso por quê? Porque primeiro, eu sou o título, de pastor, pregador, que dispõe, que assume as fraquezas, que peça o perdão, publicamente, perdido, e o turnamento, de homens, mentindo, escaradamente, para suas companheiras, para os seus filhos, da igreja, relações hipócritas, dentro da igreja, relações, paixosas, disfarçadas, travestidas, e ainda assim, a misericórdia do Deus, nesse momento, conosco, mas até a misericórdia, de Deus, que se renova, todas as filhas, podem não ser capaz, de operar cura, no meio do entorno, que não quer cura, ter coragem, para olhar para dentro de si, requer humildade, para dentro de si, e dizer, não, realmente eu errei, fui eu que errei, ponto, e continuar fazendo a mesma coisa, estupidez, inclusive, na praça, que eu disse, eu nunca pedi, ele dizer, é que reconhecer, o seu ser, perceber o que está faltando, qualquer estúpido, que é certo, mas mais do que perceber, o que está faltando, é ter a humildade, para vencer, o que está faltando, é que eu, sou o trabalho da mesma, é que eu, não estou deixando, Deus, ter liberdade, para trabalhar, na minha vida, qual a sua área de fraqueza, porque uma coisa, muito comum, é a gente, se especializar, na fraqueza dos outros, irmãos, vida de crente, igreja de crente, conflito de igreja, de crente, 15 anos, nós nos tornamos especialistas, na vida dos outros, a gente sabe, o que a sua mãe, precisa fazer, para o casamento, para a minha vida, a gente sabe, o que aquela mãe, precisa fazer, para o filho, deixar bicho, para aquele adolescente, para aquele jovem, para aquela senhora, a gente sabe, e tem receita, para todo mundo, a gente sabe, o que fazer, com o nosso filho, na verdade, é um sábio, mas não tem, coragem, e a, ou que a tarde, para fazer, exatamente, nós e irmãs, o que Davi Júlio, vai dizer, o saldo 51, por favor, saldo 51, versos 4 e 5a, e depois, versículo de número 9, quem encontrou, o que falou, o que acabou dele, saldo 51, versículo 4, essa consciência, irmão, essa consciência, está sumindo, do meio da igreja, como um todo, progressista, e conservadora, os dois grupos, irmão, estão apaixonados, por essa vida, aqui, conservadores, querem fazer, com essa vida, aqui, no céu, controlando, o que o povo, o que o povo, etc, e os progressistas, como eu sou, acredito, que pode estabelecer, o reino de Deus, que partiu do livro, muitas vezes, uma ONG, lutando, três, irmãos, irmãos, irmãs, o nosso, tem cargo, antes de qualquer coisa, é contra Deus, essa consciência, de Davi, dizer, eu agora, percebo, que antes, de errar, com Lias, antes de errar, com Getsema, eu errei, contra Deus, e por isso, ele vai dizer, no versículo 4, contra ti, somente contra ti, eu perdi, porque eu fiz, o que você, me prova, e vai dizer, irmãos, ninguém aqui sabe, o que deve, e o que deve fazer, o apóstolo Paulo, chegando a dizer, o que eu, devo fazer, eu, eu, não faço, e o que eu, não, devo fazer, isso é o mais fácil, mas o apóstolo Paulo, teve uma unidade, uma unidade, de dizer, miserável, o homem que sou, e muitas vezes, eu tenho dificuldade, de ver essa, miserável, de ver, dentro da igreja, onde estamos, miseráveis, nessa igreja, miseráveis, para as crianças, que estão aqui, miseráveis, no sentido, da unidade, eu não sou, eu sou miserável, agora, quando o professor, eu fiz esse produto, eu fico tão feliz, que a gente sobe, eu não vou dizer, que eu fico feliz, com um pouco ensaio, com um pouco plenamento, com um pouco plenamento, com um pouco de jeito, não é isso, mas eu fico feliz, com a unidade, que eu fico com medo, de subir a água, porque você merece, muito mais, eu tenho medo, já, quando a gente começa, a bater no dedo, e assim, essa mulher, eu não, esses casamentos, o meu nome, esses filhos, o meu nome, já caiu, já caiu, porque, porque quando a gente começa, a ter esse discurso, é porque, a gente não está olhando, para dentro do incêndio, a gente não olhando, para fora, e a gente está esquecendo, uma coisa, meu, se sua filha, não engravidou, se seu filho, não está na joia, se seu filho, não está batendo a cabeça, se seu filho, não é um litigoso, porque aqui também, tem essa coisa interessante, não aqui, na sociedade, como é que está seu filho? Muito bem, como é que está seu filho? Muito bem, muito bem, porque o filho passou, o André passou, irmão, na primeira fase, do doutorado, na Bahia, vai fazer a segunda fase, dia 25, terceira fase, dia 31, então, significa, se ela entrar no doutorado, vai, minha filha está muito bem, o que está muito bem, é ter um emprego seguro, uma casa, uma apartamento, um carro, dinheiro, ou é ser, alguém, que eu posso dizer, a lutar, o cérebro, a serva de Deus, olha, o crente, eu peguei contra ti, Senhor, recito 5, por favor, sei que eu sou o quê? Hein, irmão? Sei que eu sou o quê? Hein? Eu não ouvi, sei que eu sou o quê? Hein? Eu sou o pecador, eu sou o pecador, essa consciência está sumindo, irmão, do bem das nossas igrejas, sei que eu sou o pecador, eu sei das minhas paredes, eu sei das minhas paredes, o pecador, o pecador, ele vai dizer, esconde o seu rosto, o seu de que? Ele está pedindo para Deus esconder o rosto de que? Me teme. Foda o teme! Teme! O maior problema da minha vida sou eu mesmo, teme ou não tem o poder que destruir a minha vida, mas eu tenho, e você tem. Se tem coragem de olhar para reconhecer, requer disposição para não compara o reino, para assumir as cabeçadas, requer um evangelho para pedir perdão ao Criador e dizer, eu sou sim um réus pecador, uma pobre pecadora, eu tenho pecado contradíssimo, apenas contradíssimo. E por fim, trabalhava dentro de si e a disposição para cuidar, e é óbvio, irmãos e irmãs, quando eu me convenci aos 15 anos, quando eu tenho um monte de coisa, foi maravilhoso, João, um monte de coisa eu não sei, mas aí é aqui, é muito interessante o caminho do Deus teatro, Porque a gente vai inventando um monte de coisa, e vai descobrindo que tem um monte de coisa para mudar, e a gente vai inventando um monte de coisa, e vai descobrindo que tem um monte de coisa para mudar, porque o meu alto não é nenhum homem, nem o meu alto é Jesus. Óbvio, eu vou ouvir, e eu vou ouvir, porque eu vou ouvir. Eu vou ouvir, eu estou falando para crentes, para pessoas que dizem, creem nesse Deus. e que o prato pelo nome de Jesus se você é um pessoal que não crê nisso, ó, isso aqui é um combate mas o fato é, Camila que quando eu caminho com Deus eu vou descobrindo os demônios que existem dentro de mim, as fraquezas que existem dentro de mim e aí eu vou vencendo e quando eu penso que vencer tudo o Espírito Santo, irmão o Espírito Santo tem sido negligenciado nós temos tanto medo da manipulação que foi feita e é feita com o Espírito Santo que a gente deixou o Espírito Santo de lado e que tem o poder de revelar que tem o poder de curar que tem o poder de transformar que tem o poder de fortalecer que tem o poder de revelar um um réu, um sacro mentiroso, mentirosa uma pessoa sem ganhada e transformar é o Espírito Santo do Deus disposição para o lugar olhar para dentro de si é mais a respeito do que olhar para o sol porque olhar para dentro de si é que a colagem é que a humildade requer disposição a doenças o quebrantamento e eu queria convidar o quebrantamento o quebrantamento é resultado de um mergulho por favor só isso o quebrantamento é resultado de um mergulho um mergulho profundo e corajoso para dentro de si que vem acompanhado de uma profunda idade que vem acompanhado de uma disposição a operar mudanças necessárias dentro de Deus diante da vida de si mesmo nada melhor que o silêncio eu tinha provado de ficar sozinho Roberto começou a entrar longe eu estou lá 10, 12 dias sozinho e foi tempo para lembrar cada pessoa que está junto dentro de Deus para perguntar que jeito é esse mesmo para poder dizer a coisa que eu sei que para mim não tem problema nenhum mas eu represento a comunidade sabe Marcos esse senso de responsabilidade com a vida de vocês sabe Luciano e Marcos a questão não é eu acho que isso aqui é ruim ou é pecado ou é feio mas eu sei que a sociedade que eu vi se eu fizer algumas coisas não vai cumprir quem vai cumprir é o mais bom da sua igreja só que essa questão não é só que eu sou o mais bom isso tem que ser uma reflexão de todos os gregos a minha boca não quer ser boca de maldição eu não vou me subir mentira eu não vou me subir me adiantar em pobreza tem que ser compromisso de todos quebrantamento profundo é coragem de mergulhar mais do meu filho e dizer Deus me deixa virar naquele quarto cara você é casado naquele quarto não tem poder a gente não tem coragem de entrar nele dizer eu vou ir lá nele e eu vou iluminá-lo e eu vou me declarar com as coisas lindas que eu tenho as coisas roxuosas que eu tenho é para o tamanho da igreja Jesus igreja batista do meu filho é o resultado do meu filho maravilhoso profundo para dentro de si mesmo que vem acompanhando o meu filho e o meu filho tem muita disposição para operar as mudanças necessárias de Deus de Deus na vida e de si mesmo eu nunca imaginei o que tomava a sua paciência a mão no carro inspirando a mão no corpo esperando a minha nada nunca me imaginei mas eu também não fiz isso porque eu sou um homem feminista porque tem um monte de figura para isso feminista que é o machista para vestir um monte de mulher feminista fascista um monte de homem progressista então a qualquer casa é um cavalo batizado por imensão não não foi lógico não foi com a André não não foi com você foi pelo meu Deus foi pelo meu parâmetro do homem pelo meu parâmetro do homem que tinha sido transada sabe aquela da minha vida do amor lembra o que a gente fazia quando era treino que parecia que era treino que era treino e eu ligar o que faria Jesus quebrantamento é resultado do intermínio profundo corajoso cabelo de si e vem acompanhando uma profunda humilidade disposição para operar mudanças necessárias dentro de Deus da vida e de si mas aí vem a parte boa sabe qual é o resultado disso o resultado desse nervoso de ser para a cruz a alegria da salvação vai ser restaurada pega isso aqui no salmo 51 versículo de número 11 depois que ele faz todo o nervoso dentro dele depois que ele diz assim eu peguei Senhor minha transgressão meu pecado e o rosto de mim Senhor ele vai dizer Senhor devolve aquela alegria a alegria da salvação sabe para mim o que é hoje a alegria da salvação é o poder dar recebido uma sociedade que um pastor que um irmão eu poder chegar e apresentar para mim as pessoas que me respeitarem é poder dizer para as minhas filhas eu estou aqui e eu estou aqui é o poder de ser achando para a minha esposa eu a amo eu a amo eu fiz eu fiz eu não fiz eu não fiz como diria eu gostei da minha esposa eu não preciso adotar eu estou a respeito por favor mas eu não preciso adotar a sede criptografada e um milhão e quatrocentos e setenta artérias para que minha esposa e minhas filhas e meus filhos e minha família vão conseguir cuidar o meu celular porque o meu celular pode ser esquecido na igreja em qualquer lugar a alegria da salvação não é apenas a alegria que vão morrer e vão morar no céu mas é a alegria de dizer que eu gosto de você e você incompre é o poder passar a lindade dos seus olhos e dizer assim cara é nada por isso e quando ela chegar e tem que ficar e quando é perguiça e quando é uma coisa para tudo e tem que pedir para alguém a igreja da salvação nesse nível atual é poder ver isso ficar de cabelo branco como você e ter um cara como eu que ele é que ele é para a rua eu quero eu quero a igreja da salvação e quando a gente tem o coragem de recolher para o fundo do céu tem uma outra coisa que nós abriamos você pode lembrar de só um lugar para as versículos de 14 e a gente gastando o olho de um dinheiro para o remédio facilitar isso vai que ele vai ser uma coisa de nós ele não é essa de a primeira frase depois ele agradecer e pedir Senhor depois ele da salvação sabe Senhor me dá aquele coração de novo livre pro excluído ele vai dizer livre do que do que do que livre da minha culpa o livro das questões sabe dessa coisa verrei sim menti sim adulterei roubei me prostitui fiz sim mãe peguei esse dinheiro sim eu sou canalha meu amor é verdade claro que você que está doida não sou eu não amo mais só não sei o que vou fazer jogo limpo alegria da salvação irmão joga limpo quando a gente joga limpo não tem como a culpa ó e embora então olhar para o sol não é tão difícil como olhar para o sol você hoje sabe sabe minha oração na noite de hoje eu pedia a Deus que trouxesse a igreja pessoas que tivessem coragem de olhar para o seu jardim de arrumar seu partilho que não gastasse um minuto de energia de força que ele ia arrumar o que eu tinha mesmo mães e pais aqui presentes quer colaborar com a rede de seus filhos quer deixar um recado e a estratégia cuidando da sua vida olha eu não vou dizer que você gastasse viajando mais com o seu dinheiro com você eu vou ter tudo isso eu vou ter tudo isso você não vai conseguir o que tem que ser o que tem que ser o que tem minta seja um mutiloso isso ou aquilo você só vai mover a regra desse frio então o conselho e o conselho de você como se dá seguinte quando é da sua vida resta aqui a alegria da salvação e a culpa já para quase 50 anos eu nunca sou ainda não tem desvio ainda não tem emprego estátua ainda não tem casa própria nem chegou a ser casa e tem tal os filhos de gestão na igreja já estão descendo com essa bico e vai continuar no quarto aqui enquanto você não vai conversar com vergonha vergonha e faça essa pressão com essa pressão em nome das pessoas de todas as formas que eu já passei é bem difícil senhor mas tem que ouvir a cruz é só o do pecador lembranças com passas do vento que querem e querem que faz ser par ou mesmo falar para seu reino que não quer da gente acreditar que faz e quase o barulho sem força e que a gente liga para e encontra bastante poder para vencer continuar a jornada que vem passar pois Cristo na cruz e sabe que tem que não entra mais eu canto pra glória de Deus ó Deus ó Deus ó Deus saí de Deus de Deus pelo sangue que mereceu a luz recebe de trocas de mão e vestidas e o Senhor 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 nós vamos repetir essa transição e eu queria me convidar pra se juntar ainda hoje hoje eu acordei que eu já fiz aqui lá de casa e fiquei meio ouvindo essa transição meio informando aí viu que eu me foco ao Dantino fui pra Jó e ao Dantino e fui pra Jó e ao Dantino pensando em Deus e quando eu vi essa transição de morto chegava e agradecia a Deus e eu disse a Senhor hoje a noite eu só quero que o Senhor me deixe precar naquelas duas, três, quatro pessoas que estão querendo ver brilhar dentro de si que não estão querendo brigar mais um ano mais dois mais dois quantos anos nós ainda vamos viver aqui alguns aqui sabem a questão é a questão é eu vou continuar sem ver aquela porta eu vou continuar lutando todo mundo eu vou continuar dando três passos pra frente e cinco pra trás eu vou continuar segurado irmão se a gente corrida uma curva acordando uma curva o Espírito Santo dizendo eu estou aqui eu posso escutar você eu posso restaurar você que nem o escopo a sociedade foi o pai foi o pastor eu vou sei lá que o mexica foi mas eu estou aqui eu te amo se você tem a coragem de oração tal a oração de Gabriel Senhor eu respeito pra ti esconda o teu rosto que liga o quanto pensa é depois desse mercurio ele diz Senhor que liga né que liga o sacrifício que arrena passou qual é e eu trabalho ele jejum sacrifício e fazer mais essas coisas são coração quebrantar e cumprir é isso que acaba então se você quiser que ele é tudo que dá pra ter que ser melhor se quiser se você 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 quiser se quiser se você quiser se você quiser aqui reh encontra liga e alguns outros que eu posso falar ele falou eu sei que eu quente 분 Muitas de todas as vagas que wat que alguns se você quiser se você quiser tem alguém continuar A gente tem que ouvir A cruz a sólida Do meu pecador Lembranças do palácio O feio da vida Se querem me participar Ou mesmo Alarra-se ao rei Que não quer a gente A dejeitar E quase paramos Sem força E com a mãe A gente tem que falar E com a nossa E a gente já sofreu A nossa logica E cada um E tem que passar E com a nossa Pois Cristo Na glória do mundo Já venceu E sabe que ele não quer cenar Eu canto Para a glória que fez Amém. 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 Ó Deus do futuro, para aqueles que estão ainda na púlpita, se mergulhando, mergulha, que possam uma noite de hoje se soltar e mergulhar carosamente, em nome de Jesus, isso para ele ter o poder e que ela se cura, aleluia, para aqueles que vêm na vida de destruição, para aqueles que chegaram aqui, se sentindo, às vezes até fracassar, porque eu já mergulhei, tanto que eu luto, que cresço aqui, caio ali, caio ali, levanto aqui, caio de novo, Senhor, possamos saber que essa hora, caminhada do mergulho, do tempo vindo, e quanto mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, mas só nós também estamos, que a curva não seja lançada fora, que a alegria da salvação seja restaulada, aleluia, e que a tua misericórdia, seja derramada de maneira tempestuosa, na vida de todos e todas, e que assim, possamos arrumar nosso jardim, rodar nosso jardim, não botar ninguém, não ficar procurando, não ficar procurando alguma coisa, para a gente se esconder, mas de uma maneira livre, para dizer, Deus, Deus está me tratando, eu sou um paciente do Senhor, e eu creio, na restauração, e na liberdade, que a graça do Senhor nos acompanha, que o perdão, que a misericórdia de Deus, se remove todo instante, e que a culpa que nos faltava, seja lançada fora, e que a alegria da salvação, ilui de nossa coração, para nem sair daqui hoje, na certeza de que Deus, vai em nossa frente, abençoa Deus, abençoa Deus, amanhã, com o Luiz, ele vai dar o cateterismo, põe os teus anjos, guarda, Senhor, eu não preciso lhe dizer, porque o mais precioso dessa igreja, ele é do Senhor, que o Senhor não abençoa ele, vem com a pessoa, todos que estão em tratamento de saúde, todos que estão lutando com o trabalho, todos que estão lutando com o filho, todos que estão lutando com o relacionamento, e assim, abençoa Deus, saindo do sertão, que sexta, sábado e domingo, de maneira simples, a gente possa abraçar o homem, o homem, a criança, o jovem, possa ser evangelizado, pela simplicidade, possa evangelizar, de que assim a gente possa ter um encontro, um acrante com os teus filhos, a lutar, no nome de Jesus, amém, o que a gente quer, que diga, tem uma coordenação, se você quiser nos ajudar, tem lancha aqui fora, eu peço, como aqui você, esse primeiro para ver o salão na luta, se você quiser estar na juventude do sertão, para pôr o solante, cinco reais, só vamos fazer a sua mão, vai, a sua mão, vai, a sua mão, cinco, dez reais, três reais, mas não deixe de ajudar as crianças, para pôr o seu centro, mesmo do seu coração, aí, em uma agradeção, uma Cincinnati, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, um, dois, um, dois, três, Acesse o nosso site. Tchau.